Com o término do horário de verão, desde o último domingo, os relógios foram atrasados em uma hora. E como será que as pessoas reagiram a essa mudança? Ah, o primeiro dia é complicado. O primeiro dia a gente acha que é um horário, já está outro. Vai ver, perde a hora. O primeiro dia é sempre complicado. Para quem não trabalha, não tem diferença, moça. Agora, para quem trabalha, dá diferença, né? Molecada nova gosta de dormir mais, né? Não sei o que, tem noite agora velho. Não, velho, tem que dar graças a Deus por estar vivo. Está bem, né? O que você acha? E se fosse para você escolher qual horário você prefere? O de verão ou o horário normal? Acho que eu preferia mais o horário normal. A mudança de horário acontece no sul, sudeste e no centro-oeste do Brasil. E apesar de agora os dias ficarem um pouquinho mais curtos, parece que para muita gente, finalmente, os ponteiros do relógio voltaram ao normal. Gosto mais desse horário, porque o outro horário é muito cansativo para a gente, né? Principalmente quem trabalha, trabalha fora, trabalha em casa, né? Eu acho que esse é bem mais, a gente descansa um pouco mais. O outro, ele demora muito para anoitecer, né? Eu ainda acho que esse é bem melhor. Então você está feliz com a mudança do horário? Muito, bem melhor. Qual horário que a senhora prefere? O horário de verão ou esse normal mesmo? Eu prefiro este. Por quê? Porque daí a gente não precisa se preocupar de perder a hora, quando tem criança, para estudar de manhã. Que é um sacrifício tirar eles da cama, né? Porque esse é o melhor que tem, que toda a vida teve ele, né? Agora é que eles mudaram esse negócio de quatro meses. Isso aí é frio, porque só quatro meses, então por que já não fica de uma vez direto, né? De quatro em quatro meses, está mudando, de cada vez por ano, né? Eles estão mudando o horário, voltam para o novo, depois os antigos de novo. Então o horário que deveria ficar é qual? Deveria ficar ou ficar o novo, senão o velho de uma vez, que a gente já foi criado nele, né? Essa é a 38ª vez que a medida é implantada no país. De acordo com o doutor em clima, Vitor Assunção Borsato, o horário de verão foi uma forma encontrada pelo governo de economizar energia elétrica. Olha, necessário, é um pouco relativo, mas ela é importante para o país, principalmente para a produção de energia. Como eu disse, o consumo de energia, esse pico sendo distribuído num tempo maior, diminui a sobrecarga na distribuição e isso gera uma economia. É a mesma coisa em casa. Se a gente tiver um fio muito fino alimentando o chuveiro, ele vai aquecer e vai haver uma perda aquecendo esse fio. A mesma coisa acontece na rede de distribuição. Se há uma sobrecarga, há uma perda. Então, por isso que os nossos governantes adotam para economizar um pouco de energia.